Oi gente, tudo bom? A gente vai aguardar mais alguns minutinhos para a galerinha entrando. Então, para lembrar vocês, avise o amigo lá, compartilha, é a página da Arcoa oficial, tá? No Facebook. Então, já manda mensagem para o Elinho lá, pede para ele já entrar na página oficial no Facebook da Arcoa. De vez em quando a gente vai falando aí, tá? Ou eu ou as meninas estão aqui me ajudando. A gente vai esperar só mais um pouco. A gente vai falar mais um pouco. E aí? Vai me falando também, na hora que tiver uma galera já aí, a gente já começa. Três. A Rosa, que já entrou, Flávia. Meninas, vocês podem ir falando para mim, se alguém perguntar alguma coisa, quiser saber, ou quiser falar alguma coisa, pode ir perguntando e a gente vai responder. A gente já começa. Galera, mesmo que daqui a pouquinho a gente comece, não tenha tanta gente na página agora, porque são duas da tarde, mas isso vai ficar gravado, então depois você pode vir com calma, você pode compartilhar, avisar o amigo. Então, isso é muito importante saber que é na página oficial do Facebook da Arcoa. Ok? Tem 13 pessoas. O que vocês acham? A gente já vai começando alguma coisinha? Já pode começar. Quer aguardar mais? Vamos começar? Porque depois a pessoa pode assistir depois. Claro. Pode ser? Pode. Bom, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo. São duas aulas da tarde, a gente sabe que muita gente está com seus afazeres de casa, outros estão trabalhando, então para quem está aí, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem bem essa aula e curtam bastante. Bom, o Marconi me convidou para fazer uma aula demonstrativa de algumas técnicas de boulos de pasta americana. Meu nome é Douglas Marcioni, eu sou de Brasília, trabalho com boulos já há 6, 7 anos, tenho um ateliê chamado Atelier de Marcioni, e hoje eu estou aqui com o maior prazer, através da Arcoa, para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui no nosso ateliê. Tá bom? Bom, para quem já viu, a gente postou, a gente vai ensinar a fazer um ursinho, tudo modelado, com a pasta cola, 2D com efeito 3D. Então vai ter texturas, vai ter modelagem, vai ter aplique nesse bolo, então vai ser bem legal. A gente vai passar todo o passo a passo, algumas partes eu já adiantei para facilitar e não ficar cansativo a aula, para não demorar tanto, mas vou fazer algumas partes para vocês e mostrar passo a passo. Eu vou pegar primeiro aqui, olha, as meninas vão me acompanhar, então o telefone vai movimentar me acompanhando, que eu acho que é melhor, dá para ficar parado. Eu já cobri, eu vou pôr aqui para vocês, se eu for rápido você vai me avisando. Eu já cobri esse bolo, na verdade eu não me desocou, porque é uma aula demonstrativa, eu cobri com a pasta cola, e eu vou passar para vocês as cores que eu usei aqui. Então vamos lá, eu usei o rosê, deu essa cor aqui, para fazer essas cores aqui, porque eu vou ensinar você a fazer essa textura do sorvete, uma das bolas do sorvete, a gente vai refazer isso aqui, eu usei o rosê e adicionei um pouquinho do maçal. Gente, está assim, sujinho de tinta, porque a gente usa mesmo, tá? Então, esse é real, a gente usa bastante, está até acabando. Então eu usei uma sala e usei o rosê, tá? Então primeiramente, tingi minha pasta cola com o rosê, cobri meu bolo, cobri a tábua, eu gosto de cobrir com fitinhas para ficar mais bonitinhas, mas tem gente que usa vidro, enfim, cada um tem um modo de trabalhar. Aqui no ateliê a gente gosta muito de trabalhar com tábuas e madeiras, a gente cobre essa tábua e faz o acabamento. Então, para vocês adotarem aí a cor rosê e o marsala. Feito isso, vou deixar aqui do ladinho, bonitinho. Eu vou pegar agora o que a gente vai usar para fazer um ursinho. A gente tem que fazer esse ursinho e tem que secar um pouquinho para a gente poder pôr no nosso bolo, tá? Então, eu vou pôr tudo aqui, eu já porcionei aqui para facilitar a nossa vida e vou passar as pesadas para você. Por que eu já porcionei? Para adiantar, tá? Não vou ficar medindo, pesando, nada aqui. Eu vou usar para o corpo e para o ursinho, deixa eu tirar a sobra aqui, essas duas cores, tá? Isso aqui eu usei o nude e usei esse, os dois. Então, primeiro, deixei nessa cor, depois fui acrescentando o nude até fechar mais e ficar esse caramelo, tá? Então, para chegar nessa cor, a pasta branca, mesclei essas duas cores. Ok? Deixa eu voltar aqui, que já está atingido. Isso aqui eu não vou usar, porque eu já separei ele. Vou deixar no sacinho, para não ficar minha pasta. E vou ficar tão aqui do lado. Vamos lá. Anotem, tá? Para o corpinho do nosso ursinho, a gente vai usar 45 gramas de pasta. Eu já deixei separado aqui. 45 gramas para o corpinho e 45 gramas para a cabecinha do nosso ursinho. Primeiramente, a gente vai começar corpo e cabeça, ok? Então, já separei aqui, vamos lá. Cabeça e corpo, 45 para a cabeça, 45 para o corpinho. A gente vai usar CMC. Eu coloquei o CMC aqui, porque fica mais fácil para eu ir molhando ele aqui e modelando a minha peça. Eu vou pegar um ciquinho de solpor. Se eu estiver muito acelerado, vocês me falam. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu paro e respondo, tá, galera? 45 gramas da minha pasta bonitinha, já tingida, tá? Eu solgo ela um pouquinho só, antes de pôr o CMC, para facilitar a minha vida. É muita suja de tinta, tá, gente? Então, não reparem, não. Solvo ao ponto de começar a modelar. Só depois disso, eu venho e molho um pouquinho no CMC. Tiro o excesso, ok? E solvo novamente. Solvo bem, até incorporar bem esse CMC. E agora a gente vai começar a brincadeira. Bom, então peguei minha pasta cola, coloquei meu CMC e solvei. Mesmo sendo uma modelagem que a gente vai pôr ela na frente do bolo, eu vou chapar ela no bolo. É como qualquer modelagem, bolinha e coxinha. Bolinha e coxinha, ok? Eu vou apoiar aqui e dou uma achatadinha nela, de leve. Não vou achatar muito, porque eu quero esse efeito na hora que eu pôr no bolo, ele fique colado no meu bolo, mas ele tenha movimento para frente. Então, ó, uma coxinha, puxa um pouquinho mais para cima, ok? E deixa ela bem gordinha aqui embaixo. Mais ou menos uns 4, 6 centímetros, de 4 a 6 centímetros. Isso vai depender do número do teu bolo. Esse vai ser o corpinho do meu ursinho. Então ele vai ficar aqui, ó. Eu vou ter que ter perninha e mais espaço para a gente trabalhar a cabecinha e o gorrinho dele. Então eu deixo ele chapadinho aqui. Enquanto ele seca um pouquinho para a gente dar a textura dele, porque eu não vou dar a textura dele agora. Se eu der a textura dele agora, ele não vai pegar, tá? Eu vou usar uma ferramenta muito cara, que é muito difícil de vocês encontrar. Então, a gente vai para a cabecinha. Já, já eu gosto dessa ferramenta para vocês. Deixo aqui 45 gramas, ok? Vou pegar a minha outra 45 gramas. Sovo novamente. Bom, mas por que você sova antes de pôr no CMC? Porque ela fica bem molinha. E aí eu ponho o CMC, não preciso sovar tanto, ela já está pronta para eu modelar. Porque se eu pego ela aqui, está parada, ponho o CMC e começo a sovar, o tempo que a pasta vai ficar mole, o CMC já começa a atuar. Então ela pode craquelar. Então, primeiro eu sovo a minha pasta. Isso eu dou o glas, tá? Sovo. De novo, CMC. É bem pouquinho mesmo. Se eu fosse fazer para a gente usar amanhã isso daqui, eu nem precisaria usar CMC, tá? Porque é uma peça que não vai ficar estruturada em pé, ela vai ficar chapada no dobro. Sovei? Alguma pergunta? Alguém? Não? Ainda não. Vai me interagir. Vamos lá. Compartilha. Pede para mim compartilhar pela página do Facebook da Arco. Quer passar a página da Inco? É arcoleoficial.com.br Arcoleoficial.com.br Vai lá e compartilha com a coleguinha. A Mariane Pinheiro. Oi, amigo, saudades. Olha a Mari do Rio. Um beijo, Mari. Saudades. Bolinha. De novo. Ok? Aí eu vou pôr. Eu gosto de usar esses esquizopor porque eu não fico pegando na peça e ela não vai deformando na minha mão. Tá? Mas não é regra, não. Aqui eu tenho um plástico na minha mesa. Eu gosto de trabalhar com esse plástico porque também ele não vai grudar. Eu vou achatar. Eu vou tentar fazer de frente para vocês e de costas para mim. Ao contrário. E eu vou levemente, ó, afunilar a cabecinha dele aqui em cima e vou devagar achatando a parte de baixo. Então, ó, eu dou uma afuniladinha onde é o topo da cabeça dele e puxo bem devagarzinho a parte de baixo. Ó. Agora eu vou virar. Aqui vai ser o rostinho, a parte de baixo. Perdão, eu estava falando ao contrário porque eu estava passando e falando virando para mim. Aqui é a parte de baixo, onde eu fiz um queixinho aqui nele, ó. Achatei as bochechas, ó. E subi a cabecinha. Cabeça, bochecha, queixinho. Ó. Isso daqui. Coxinha da bolinha eu achatei. Abri um pouquinho para as laterais para ele ficar mais fofinho. Quanto mais cabeçudo o ursinho, mais fofo ele fica. Tem essa pegada mais infantil. Então, assim, eu sempre uso a coisa em uma proporção. Se eu quero deixar ele mais infantil, eu ponho um pouquinho mais. Em vez de 45, 50 na cabeça. Então, ó. Vou arrumando. E claro que eu sou sistemático, eu poderia ficar horas aqui alisando. Mas eu não vou alisar tanto porque a gente não tem tempo para isso. Ó. Isso daqui está o formatinho da cabeça. Suga um pouquinho, porque a gente vai por um gorrinho. Então, é legal a gente deixar um espaço maior aqui na cabeça. Para que ele não fique com uma cabecinha muito pequena. Ó. Então, eu subi. É de lagarta, galera. Se eu pôr força aqui, eu vou caraquelar a minha pasta. Ó. Então, ó. Aqui é o topo. Queixo. Buchecha. Feito. E o que a gente vai fazer? Eu vou agora usar aquela super ferramenta que eu falei para vocês. Nada mais é do que palito de dente. Esse ursino eu fiz no ano passado com os paletones. Quem segue a gente no Instagram. A Ateneia de Maguioli sabe que a gente tem esses ursinhos sentadinhos. E depois eu fiz pôr ele em pé de frente para o meu bolo. Mas a técnica é a mesma. É a mesma. Eu pego vários palitinhos de dente. Passo uma fitinha aqui. E fica uma ferramenta que eu vou pontilhando várias vezes. Então, vai expandindo mais rápido. Se eu pegar um palito só vai demorar muito. Então, isso aqui é muito legal. Eu vou pegar e vou, não com força, mas com vontade. E várias vezes repetitivamente. Eu vejo a gente fazendo e faz isso e deixa. Não. A gente tem que fazer várias vezes. Várias vezes. Porque senão fica feio. Eu não quero que fique parecendo pontinhos. Eu quero que fique parecendo pelinho. Então, ó. Claro que eu estou fazendo aqui no corpinho, galera. Eu não precisaria fazer no corpinho porque a gente vai pôr roupinha nele. Mas é só para vocês entenderem. Como é rápido, tá? Eu não vou caprichar tanto no corpinho porque ele não vai aparecer. Eu vou caprichar mais na cabecinha. Para vocês verem a diferença. Eu gosto de mostrar também essa diferença. Douglas, fala aí pessoal. Eu não falei o endereço errado. Fala aí arcolor.oficial. Arcolor.oficial, galera. No Facebook. E avisa o pessoal que vai ficar salvo. E fica salvo, tá? Ó. Isso daqui. Seria o corpinho que eu já fiz. Né? Não vai aparecer. Porque o que acontece? Esse corpinho vai ter uma roupinha. E agora eu vou pegar a cabecinha, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu puxar para cá isso daqui. Essa é a minha cabecinha. Eu vou pôr virado de frente para vocês. Buchecha. Cabeça. E queixinho. Então eu vou, ó. Pontilhar. Várias vezes. Tem que tomar cuidado. Não pôr muita força. Porque senão você vai perder o formato. Aqui eu vou pontilhando aqui embaixo. Porque eu já estou mudando mais formato. Se eu achar que a bochecha está diminuindo, eu vou e aumento ela com o próprio palitinho. Vou apertando mais, apertando menos. A Fátima Braga, que é nosso culinarista da Arcolo, está falando que adorou essa técnica. Obrigado, Fátima. Essa técnica não é minha não, tá? Na verdade. Eu estava pesquisando uma vez e vi as pessoas fazendo com palitinho. Com palitinho. E aí na internet eu vi uma americana fazendo com vários palitinhos. Eu falei, ó, isso é legal. E aí eu comecei a testar. Quanto mais eu fazia, mais bonitinho fica o acabamento. Então dá um efeito muito legal. Antes eu fazia com um palitinho só. E eu fazia puxando. Eu colocava e puxava, colocava e puxava. Eu falei, não, isso não é vida não. Aí eu falei, pronto. Aí apareceu essa ferramenta fantástica de palitinhos. No final do ano eu fiz mais de cinquenta ursinhos desse. Imagina se eu tivesse que fazer com um palitinho só. Cinquenta. Sentadinhos. Nossa. Ó, fica muito fofo. Depois você pode destacar isso daqui também com pó. A gente não vai passar pó nele porque não dá tempo. Mas isso é só para vocês entenderem. Então, ó, eu vou afundando mais aqui. Apertando mais as bochechas. E vou dando movimento nele sem precisar pegar na peça. A Flávia Fintelman está perguntando se é assim que você faz o gramado dos seus bolos de fazendinha. Não. Aquele gramado, o que que é? Vou falando e vou fazendo. Claro. Aquilo. Nada mais é do que biscoito triturado. Eu pego o biscoito Maisena, Maria, enfim, qualquer marca de biscoito. Eu ponho no mix, trituro ele, tipo aquela farofinha que a gente usa quando faz bolinho de braia. Aí eu adiciono corante em gel e corante em pó. Dentro de um saquinho, chacoalho e deixo lá guardado. E vou usando aquilo lá. Passo CMC, faço uma colinha com CMC. Passo na minha tábua e jogo aquele farelinho que dá o efeito de musgo, de matinho. Então, nada mais é do que biscoito triturado, com corante em gel e igual. Mas por que que você usa o em gel e o em pó? O em gel, na verdade, é para dar a coloração. E o em pó dá aquela aparência ganudada. Então, é legal, tem que usar os dois para dar o efeito de musgo e que dá aquele efeito super legal. Então, é isso galera. Triturado, biscoito. E eu faço uma quantidade já bastante, uma quantidade boa e deixo guardadinho no saquinho e vou usando durante a semana. O Douglas faz muito... Eu fiz uma vez e aí os clientes acabam pedindo. Então, praticamente quase todos os bolos têm alguma coisa com isso daí. Mas é um efeito muito legal. Ó, aqui eu fiz mais. E aqui eu fiz menos. Olha a diferença. Aqui eu estou com os furos maiores e mais espaçados. E aqui eu estou com ele bem mais juntinho. Eu gosto mais assim. Aqui não vai aparecer, tá? Então, ó. Se precisar, a gente dá uma arrumadinha. Feito. Ok? Agora a gente já... Vamos partir pela orelhinha e focinho. A gente já mata a cabecinha dele. Para a orelhinha. Como ele vai ter um gorrinho e a gente vai pôr esse gorrinho de lado, a gente vai fazer uma única orelhinha. Mas se eu precisasse fazer duas orelhinhas, eu deixo aqui três gramas da mesma pasta caramelo. Três gramas. Sovo. Bem pouquinho sem ser. Dou uma batidinha aqui, ó. Tiro o excesso. Sovo. A Renata Soares está te perguntando quando você vai a Macapá da curso. Então, a gente teve muitas aulas adiadas por conta dessa pandemia. A gente está torcendo para que tudo se resolva logo. Eu acho que as aulas, na verdade, presenciais, só após a vacina. Porque eu acho que a gente não vai poder estar viajando nesse período aí. Não sei. Depende muito da situação do país. Mas a gente não tem ainda uma previsão certa de quando vai normalizar as aulas presenciais. Espero que seja logo. Porque assim, a gente está morrendo de saudade dos alunos, da aula presencial, dos congressos, que todos adiados, que iriam ter vários desse ano, todos para 2021. Bolinha. Ok? Apoio aqui. Vou pegar uma esteca. Uma esteca de bolinha. Qualquer uma. Se não tem, pode ser... Por exemplo, a minha não está aqui. Está lá embaixo. Essa é pequena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Um pouquinho de bolhada. Na maisena, meu dedo. Aqui é a maisena. De bolha. E vou com o dedo mesmo. Tá, ó. Não tem ferramenta, a gente vai no dedo. Tudo dá para ser feito. Apera a minha tomada. Ó. Faço isso. Lembra aquela outra cor clarinha? Eu vou pegar um pedacinho daquela cor clara e fazer o meio da minha coreirinha. Então, eu não preciso por CMC. É bem pouquinho mesmo. Uma bolinha de novo. Tem muita. Na sacola. Menos. É bem pouquinho. É bem pouquinho a bolinha. Senão fica muito para frente. Eu não quero. Apoio aqui. Descarrega. Não preciso nem pôr cola. Água nem nada. Como eu sovei agora, ó. Dou uns toquezinhos aqui, ó. Ela vai encaixando. Puxo mais para um lado, mais para o outro, até ela ficar bonitinha. Então, a gente não precisa ter ferramenta para fazer orelhinha. Feito isso, ok? Eu vou pegar um estilete e aqui faria as duas orelhinhas de uma vez. Ó. Corto ao meio. Como a gente vai usar uma só, eu vou pegar, escolho qualquer uma delas. Segura aqui, ó. E dou uma apertadinha e vou fechando ela para ficar mais bonitinha. Tá? Aí, eu vou ter que fazer também nela. O certo seria esperar um pouquinho, mas a gente não vai esperar. Eu vou pontilhar. Se a superfície é menor, como essa daqui, ou você faz com muito cuidado, né? Para não pontilhar o meio. Ou a gente pega um partinho. Vou pegar aqui. Um só. Como é uma superfície pequenininha, eu consigo fazer rapidinho, ó. E vou apertando mesmo, porque eu quero a orelhinha maior. Feito. Eu não vou chegar até onde eu quero, porque eu vou colar ela. E na hora de colar, eu já vou apertar novamente, porque já faz a pressão para que ela conte. Então, para colar, eu uso um pouquinho de água. Deixei uma com boquinha aqui com o pincelzinho com água. Deixei que esse pincelzinho está com rosa. Não. Deixei só um pouquinho. Um papelzinho aqui, ó. Um paninho. Tirar o excesso. Queixo. Bochecha. Deixa eu ver que lado eu vou pôr o gorrinho. Tá certo. Ó. Venho com a minha orelhinha aqui, ó. Encaixo ela aqui. Encaixei. Aí eu vou com meu palitinho de novo, ó. E vou pressionando. Para que ele cole. Ó. Vou colando. Ok. Uma orelhinha. Uma orelhinha. Você pode pegar o próprio palitinho, ó. E dar uma apertadinha aqui na lateral. Para fazer a junção. Poderia pegar uma esteca, alisar uma esteca de silicone. Mas como ele tem textura, não vou alisar. Porque senão vai sair essa textura que eu fiz. Então, com o próprio palitinho, dou uma empurradinha. E fica mais seguro. Tá. Aqui eu gosto de pegar, ó. E dou uma apertadinha agora. Para dar uma profundidade. Ok. Aqui, se ficar tortinho, a gente vem e arruma com o próprio palitinho. Ó. Empurro para dentro. Puxo para fora. Enfim, a gente vai arrumando aqui, ó. Estou fazendo de ponta cabeça. Pronto. Ó. Depois da hora que eu virar de frente para mim, eu arrumo se tiver uma posição errada a orelhinha. Então, a gente está com uma orelhinha e agora a gente vai pôr o focinho. Para o focinho, a orelhinha nós usamos 3 gramas para fazer as duas orelhinhas. Mas eu descartei meia banda da orelhinha e usei uma meia orelhinha só. E para o focinho, eu vou usar 3 gramas também. Só que eu preferi usar ela na cor marfim. Tá? Sem escurecer. Eu quero que ele realmente fique diferente do restante da cor do nosso ursinho. Sovo. Eu não vou pôr CMC, porque eu não preciso pôr CMC porque ele vai, esse focinho anexado, né, na cabecinha que já está com CMC. Então, eu não preciso pôr CMC dele. Ele já vai ficar grudado na cabecinha que já está estruturada com CMC. Solvo. Bolinha. Tá? Da bolinha, eu vou fazer uma leve, começar a fazer uma coxinha. Não vai finalizar uma coxinha, ó. Ó. Dou uma leve afuniladinha aqui para frente, ó. Ok? Aí eu venho aqui, mais ou menos, um dedo acima do queixinho. Não preciso pôr água, porque eu acabei de sovar a pasta. E dou umas batidinhas e vou, bem devagarzinho, dando formato no focinho dele. Expandindo. Eu não vou fazer um focinho muito avançado. Então, 3 gramas é o suficiente para essa dimensão de ursinho. Dou umas batidinhas para tirar um pouco da pontinha. Mas, ao mesmo tempo, eu estou preservando esse afunilado. Tá vendo? Se você olhar de frente, você vai ver aquele base maior e vou afunilando ele mais aqui. Dou umas batidinhas, mas ele continua afuniladinho. Agora, o que eu faço? Eu gosto de pegar e dou umas puxadinhas aqui para cima, bem devagarzinho, sem força. Só para dar uma levantadinha no focinho dele, ó. Levantei devagarzinho, ó. Ok? Abaixo aqui. Eu gosto de pegar o palitinho e dar umas pontilhadinhas aqui em volta. Só para fazer um tipo de acabamentozinho. Por mais que seja de outra cor, a gente incorpora o pelinho claro no pelinho escuro. Eu estou usando um palitinho só, porque se eu pôr vários palitinhos aqui, eu vou machucar o meu focinho. E eu não quero. Eu vou pinçando aqui, ó, e trazendo um pouquinho. Depois a gente passar um pozinho também, dá um efeito bem legal. Ok? Aí, com a própria mão, eu dou uma sentadinha nesses espelhinhos para abaixar um pouquinho mais. Posso ir arrumando, se eu achar que ficou muito menos, para ficar na mesma proporção. Eu estou de ponta cabeça aqui, tá, galera? Então, daqui a pouco eu vou virar de frente para mim, porque aí fica melhor para eu enxergar. Mas eu acho que está no meio. Feito. Agora eu vou fazer a marcação do focinho, tá? Você pode vir aqui atrás para mim? Pode ser? Porque aí eu viro e eu consigo enxergar melhor. Então, eu virei para minha frente. Pronto, fica mais fácil. Arrumo aqui, ó. E agora eu estou virado com ele para mim. Ok? Ó, arrumo outro xixinho. Se eu apertar o focinho, ele deu uma descidinha. A gente vai arrumando, sempre arrumando, ó. Ok? Levanto mais o focinho, que eu gosto dele mais levantadinho. E agora a gente vai fazer esse daqui, ó. Primeiro eu pego aqui, ó. Pode ser estilete bem no meio. Eu não começo aqui em cima, não. Eu pego um pouquinho a mais do que o meio. Eu faço uma marcaçãozinha reta. Depois eu venho e faço um Y de ponta cabeça. Puxo essa para cá. E puxo essa para cá. Para ficar com cara de ursinho fofinho. Ó, então eu puxo. Eu fiz nada mais do que um Y de ponta cabeça. Tá? Isso daqui. Feito isso, a gente vai pôr o narizinho. Eu vou fazer o narizinho preto. Então eu já separei uma pastinha preta aqui. Um pedacinho de nada, que eu vou usar tanto para o olho quanto para o narizinho. E eu vou pegar uma bolinha. Eu nem pesei o narizinho. Porque também não tem como pesar. Mas é bem pequenininho mesmo. Já tá com 32 pessoas, tá? 27 minutos. 27 minutos? Aham. Nós já estamos gravando, né? Bolinha. Preto solto um pouco de tinta. Eu vou fazer uma mini coxinha. Aí eu pego na parte de baixo da coxinha. Dá para ver aí? Dá. Ó. Já pego aqui, ó. E dou uma baixadinha aqui, ó. Ele já encaixa aqui, ó. No meu ver. Peguei da coxinha. Eu belisquei ela aqui. E dei uma baixadinha aqui, ó. Já ficou o narizinho aqui. Ok? Eu com um pouquinho d'água. Sempre tirando o excesso. Molho aqui, ó. E venho e colo o meu narizinho. Já fica com cara de ursinho. Já vai mudando a carinha dele. Feito? Feito. Agora a gente vai fazer o urinho. Deixa eu ver se eu acho uma esteca menorzinha aqui nessa quadrinha. O pessoal tá perguntando quanto tempo dura a live. Mais uma menor. Olha. Ó. Eu gosto muito de fazer o olho bem próximo ao focinho. E mais abertinho. Tá vendo? Então eu venho aqui, ó. Marco mais ou menos esse triângulo do nariz. Eu puxo para cá. Marco um olhinho aqui. Faço. Ó. Estou usando um pincel. Faço um furinho. Pego essa outra parte do triângulo aqui. Puxo para cá. E marco meu outro olhinho. Eu gosto de afundar mesmo. Porque aí depois ele dá uma certa profundidade. E a gente coloca a pasta preta. Para fazer o olhinho. O narizinho você pode apertar um pouquinho aqui, ó. Para ele incorporar mais. Pronto. Pronto. Ok. Duas bolinhas para fazer o olhinho. Afundo. Eu gosto sempre de fazer o buraquinho porque não fica aquele olho esbugalhado, sabe? Para fora. Então a gente faz o buraquinho primeiro porque aí encaixa a bolinha preta. Eu tenho um certo toque com bolinha assim. Não fica tudo igual. Enquanto... Isso é o mal da confeitaria. A gente vai criando uns... A gente faz a diferença, né? É. Aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Por que ele não tem outra orelhinha? Porque a gente vai pôr um gorrinho nele. Olha como ela é pequenininha. E apertando ela vai criando uma dimensão maior. Ok? Então, a cabecinha morreu. Vou deixar aqui secando. E o corpinho está aqui. No corpinho a gente vai começar agora a fazer as perninhas dele. Então, antes de fazer a perninha, o que eu gosto de pegar? O meu dedo. Seguro aqui e dou uma apertadinha aqui. Eu vou criar um volume mais a barriguinha e abro um espaço para eu encaixar as perninhas. Ó. Tá? Então, eu diminui um pouquinho a altura do corpinho. E pressionei aqui para formar esse volume na barriguinha. E aqui vai entrar as patinhas dele. Ok? Deixo aqui. O certo seria fazer e depois aqui uma hora a gente colar. Mas a gente vai fazer e vai colar. Vai dar certo. Agora, anotem as dimensões da pata. Eu vou usar 10 gramas para cada pata. Traseira, perninha. É. As perninhas. Para a traseira do ursinho. 10 gramas, 10 gramas. Ok? Agora eu vou para o CMC. Essa eu vou caprichar no CMC. Por quê? Caso, na hora de pôr lá, o corpinho descer um pouquinho, é legal a patinha dar mais dorinha porque aguenta o peso do corpinho. O corpinho vai estar colado no bolo. Mas é para segurança. Tá? Se fosse para eu colar amanhã, eu colocaria um pouquinho de CMC e tudo ok. Amanhã ele estabilizar. Mas como a gente vai colar agora? CMC. E é legal, galera, uma dica. Montar aqui. Como ele vai ficar chapado no bolo, então a gente monta ele deitadinho aqui para você entender as proporções. Então, CMC. Ninguém está perguntando? Alguma pergunta? Vamos interagir? Só elogêa. Ah, que bom. Fico feliz. A Paula Jorge está falando que está com saudade de ver o povo ao vivo. Pois é. Para laçar e rir. Ó, bolinha. Sempre bolinha. Com meu dedo, eu vou fazer isso daqui, ó. Um pouquinho abaixo. Deixo uma parte mais gordinha e uma parte menos gordinha. Isso daqui, ó. Ó. Mais gordinha, menos gordinha. Deixo ele aqui por enquanto. A gente vai diminuir a altura dele. A gente sempre faz e aí vai diminuindo para ficar uma anatomia bonitinha, tá? De novo. CMC. A Renata falou que está todo mundo hipnotizado. Que bom, né? A Heredelma falou que você achou. Amo seu trabalho. Muito obrigado, galera. De novo, bolinha. Nossa, eu jurei que eu pisei e esta parecida está maior. Mas enfim, vamos lá. A Rosa falou que você pode ficar até a noite ensinando, tá Douglas? A gente vai ficar aqui até de noite. Eu tenho dois bolos ainda para hoje. Ó, de novo, tá? Por que que eu gosto de fazer? Deixa eu descolar a cabecinha daqui. Não tenho que descolar para ela secar. Mas deixa que secou. E vou pôr ele mais aqui, ó. Pronto. Porque aí as pessoas já vão entendendo. Deixar ele assim. Ele vai ter a cabecinha mais do ladinho. Para a gente cortar aqui as duas patinhas, ok? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque se eu pôr aqui, ela está muito grande. Eu quero uma patinha menorzinha. Então, primeiro eu vou fazer a textura nela. Porque ela vai crescer. E depois a gente corta. Ah, e a gente falou que está bem explicado. Que não tem... Não deixa dúvida. Está tudo certo. Por isso que é bom filmar assim, sabe? É, porque fica bem perto, né? É. Mostra a mão da gente, né? Ainda bem que está cheio de tinta. Ó, eu estou segurando aqui, galera. Porque ainda não está seco. Então, ó. Eu aperto aqui um pouquinho. E dou textura. Por quê? Eu não vou perder o formato da minha patinha. Então, isso é legal. Porque dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Maria Lúcia também falou que está tudo bem explicado. Não dá para fazer tudo, né? Depois quem reproduziu o ursinho, marca a gente. Por favor. Fala seu Instagram, de novo. O Instagram do ateliê é arroba... Não me foca perto não, mulher. Arroba ateliê de marquione. Tem aí, acho que no post da arcova. Ó. Como eu já diminuiu o tamanho dela. Olha essa para essa. Ela ficou mais maiorzinha. Então, ela ficou maiorzinha e encolheu um pouquinho. É isso que eu quero. Apoio meu dedo aqui e vou dar textura. Ó, essa já está mais sequinha. Então, ela fica mais fácil para dar textura. Não tem que ficar com tanta delicadeza. Mas aqui eu sempre aperto, ó. Aperto não, né? Eu seguro aqui para que a gente não perca a textura. Como eu falei, meninos e meninas. Eu poderia ficar horas aqui pontilhando isso daqui, fazendo isso daqui. Mas aqui a gente tem tempo. Então, ó. Vou fazer... Quem que é rosa? Eu coloco as estrelas. Na casa de vocês, vocês caprichem nesse acabamento. Então, ó. Vai ficar assim. Então, ó. Aqui. Para ele ficar mais fofinho, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a patinha fechada. Então, primeiro eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui um pedacinho, ó. Corto. Encaixo aqui. Corto nesse ângulo. É. Esses detalhezinhos dão uma diferença. Ele fica mais fofinho. Ó. Tá? Ele vai ficar com a patinha assim, tortinha mesmo. Ele fica mais fofinho. Aqui, a gente vai descer um pouquinho a barriguinha, porque eu já cortei o ângulo. E agora a gente desce a barriguinha para ela encaixar na perninha. Eu não vou colar, porque a gente vai colar ele no bolo. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Essa patinha tá menor. A gente aumenta ela aqui, ó. A Mariana tá falando que vai reproduzir um brigadeiro. Nossa. Parabéns, Mariana. A Mariana tá numa vibe agora de coisas pequenininhas. Tá mandando super bem. Ela tá fazendo brigadeiro modelado, super bonita. Ai. Não é, Mariana? Ai, pra clarear mais, melhor. Ó. Então, o corpinho tá pronto. Cabecinha tá pronta. Depois a gente vai diminuir aqui na hora de colar no bolo. Aí, na hora de colar no bolo, é outra coisa. A gente vai necessitar um corpo maior, menor. A gente aumenta, diminui. Então, ele tá pronto aqui. A gente vai pôr a roupinha nele e agora nos bracinhos. Pros bracinhos, são 6 gramas pra cada bracinho. O braço eu vou fazer um pouco menor do que a perninha. Porque a perninha não vai acabamento, não vai roupinha. O braço vai. Se eu faço 10 braços e 10 pernas, meu braço vai aumentar muito proporcional com a perninha. Por quê? A hora que eu for o acabamento da roupinha, ele vai crescer muito. Então, eu faço um pouco menor, pra que quando eu coloco a textura de roupa, ele fique proporcional à patinha inferior, ou a perninha. Então, por isso que ela é menor. Então, as patas, as perninhas são 10 gramas cada. E aqui, 6 gramas cada. Tá? A mesma pasta. Rodrigo de Bauru tá aqui. Dá um oi pra ele. Ô Rodrigo, tudo bom, cara? Ele disse que você é o máximo. Obrigado. E inspira nos seus trabalhos. Obrigado. A gente vê se a gente tá no caminho certo. Que bom, né? É bom demais. Ó, eu já coloquei os dois de uma vez sem sempre. Um pouquinho desse. Um pouquinho desse. Se eu não fosse usar roupinha, eu não colocaria sem sempre no bracinho. Porque eu não teria como dar movimento. Porque daqui a pouco a gente vai começar a craquelar. Mas como eu vou pôr roupinha, se eu movimentar meu bracinho pra baixo, pra cima, na hora de colar, ele craquelar, ele vai estar com uma roupinha em cima, então não vai mostrar. Tá? Eu só coloquei pra que ele fique mais firminho na hora de pôr ele na peça. No bolo. Bolinha. E é a mesma coisa. Só que agora eu vou deixar só uma bolinha na ponta. Ó. Ó, isso daqui. Tá? Eu vejo aqui se ele tá menor ou maior. Posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Não mexo aqui, só aumento o comprimento do braço. Feito. E vou deixar gordinho mesmo. Tá? Daqui a pouco a gente vai dar textura nele. Molho o CNC. Isso é muito olhômetro, tá galera? É importante a gente tá com o peso, porque facilita a vida de vocês. Eu acho que o mais difícil em uma modelagem, na verdade, é você porcionar e ver como vai ficar depois de montada a peça. Então, se você já tem as pesagens de todas as partes, aí na hora que você faz, você define se você quer mais ou menos, enfim. Mas já é meio caminho andado. Então, anota essas porções aí, essas pesagens, que facilita bem a vida da gente. Tudo que eu faço aqui, eu vou criando, vou fazendo, eu tenho um caderninho que eu vou anotando. Então, se eu tiver que reproduzir de novo, já tem todas as anotações e fica naquela mesma proporção. Feito. Peraí, só um pouquinho. Não estou preocupado. Será que caiu? Não, né? Tá online? Não caiu, não caiu. Não foi. Eu não tô preocupado se ele tá craquelado ou não, então não precisa nem sobrar muito. Por quê? A gente vai dar a textura com essa ferramenta caríssima, não prontada. Então, eu vou lá, seguro sempre aqui ó, pra eu não perder. E eu só vou fazer na patinha, onde vai aparecer. Não vou subir pro bracinho, porque ele vai ter roupinha. Rapidão, papapá, papapá, papapá. Poderia ficar horas aqui, como eu sempre fico quando eu tô fazendo esse ursinho. Você vai pensando na vida, é terapêutico isso. E tá bom, não vou fazer mais. Porque ele vai roupinha. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem o sorvetinho pra fazer ainda. O sorvetão, né, que vai em cima do bolo. Ó, com o próprio palitinho eu já vou modelando, abrindo mais, fechando mais. Enfim, se ficar menor que a outra. Então, vai ficar assim por enquanto, vai ficar assim por enquanto. Por quê que o braço tá fininho? Porque ele vai ter uma roupinha aqui em cima, tá galera? Ó. Aí depois a gente dá um movimento que quer, na hora que for montar no bolo. Feito isso, vou recapitular. Cabeça 45, orelhinha 3 gramas pra fazer duas orelhinhas mesmas em uma só. Então, 1 grama e meio. Corpinho, 45. Cada patinha inferior, 10 gramas, 10 gramas. Cada patinha superior, os bracinhos, 6 gramas, 6 gramas. Pro focinho a gente usou 3 gramas também. Ok? Feito isso, agora a gente vai partir pra roupinha. Vamos jogar essa bagunça do lado. Tomar uma aguinha. Pra roupinha. Lembra do rosê que eu usei? De uma sala? A só hora da pasta que eu cobri meu bolo, eu fui acrescentando uma sala e fui fazendo várias tonalidades. Tá? Então, primeiro que eu fiz meu bolo, o que sobrou, eu fui escurecendo e transformando em vários tons. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 tons, na verdade, aqui. Esses 3 aqui, ó. Vou tirar aqui. A gente vai usar os 3. Então, usei o maçala e o rosê, tá? Se você quiser fechar mais esse tom, você pode pôr ou o mude, que dá uma fechada mais para o maçom, assim. Ou o marfim. O marfim, ele vai mais para o caramelo. Então, você pode ir brincando com essas tonalidades, eu acho bem legal. Fiz aqui pra mostrar uma coisa. Então, vou pegar essas 3 tonalidades. Poderia usar 4, 3, vamos usar 3. Tirar. Deixei junto. Ó. Então, aqui. O que a gente vai fazer? A roupinha. Eu vou pegar. Isso daqui. Eu vou abrir. Ó. Amido. Aqui tem um plástico. Então, eu vou fazer aqui mesmo. Facilitar a minha vida. Eu vou fazer a base maior da roupinha dele. Maçala. Como na foto lá. Depois ela esclarece mais também, tá? Eu acabei de tingir essa pasta. Ela ainda tá bem molinha. Porque eu acabei de tingir. Então, o ideal é tingir algumas horas antes. Até pra ela ficar mais fácil pra trabalhar. Pra cobrir bolo é fantástico. Porque ela fica bem molinha. Mas pra modelagem é legal tingir uma hora antes. Porque ela dá uma rígida. Fica melhor. Bato. Eu não vou usar tudo isso. Tá? Eu vou abrir. Deixa eu... Deixa eu... Eu não gosto de passar a miga em cima. Porque depois a gente tem que ficar limpando. Mas... Como eu acabei de tingir, ela tá bem molinha. Ó. Vou abrir. Você pode usar a nivelador. Vamos no olho mesmo. Abro. Por que que eu coloquei a miga embaixo? E eu vou colocar um pouquinho mais. Porque a gente vai dar uma textura nela. Senão ela vai grudar aqui em meio do meu plástico. Aqui. Ok. Olhinho. Eita. Tá perguntando se pode usar a pasta maçala. Que já vem pronto. Pode. Pode. É que eu tô usando o... Tingindo. Porque eu pego a branca e já faço todas as cores que eu quero pra fazer esse bolo. Mas pode usar a pasta já vendida. É que a gente tem a pasta maçala também. Já pronta. Tem vários tons, né? De pasta. Pode. É que eu preciso mostrar os corantes que eu usei. É. Os corantes são novos. Mas em retrô. Eu amo retrô. Fantástico. Feito isso. Aqui a gente vai pegar outra ferramenta fantástica. Cara pra caramba. Tá até surrada. Gente, isso aqui não é. É só pra isso. Então ela tá toda desgrovinhada assim. Porque eu uso muito. Vocês podem ver meu bolo que tem muita textura nos meus bolos. Então essa ferramentazinha. Existem dois reais, um real. Então não tem como você falar. Não consigo fazer. Você pode usar esses marcadores. Deixei até pra vocês verem. Mas não precisa. Ah, eu tenho, eu posso usar. Eu tenho, eu posso usar. Ok. Não tenho de crochê. A gente faz isso daqui. No bolo. Tá. Venho aqui ó. E marco. Acho que fica mais bonito. Eu não tô fazendo tão grossa. Porque senão ele vai ficar muito barrigudão. Então eu tô abrindo uma pasta fininha. E tô dando textura. Opa. Douglas, meu corpinho ficou muito magrelo. Então o que que você faz? Na hora de pôr a roupinha. Você põe uma pasta mais grossa. Porque dá o volume da barriguinha dele. Enfim. Como o meu já tá barrigudinho. Eu não vou precisar. Eu faço em pé. E cruzo. Pra ficar bem feitudo. Eu não preciso de uma superfície muito grande. Ok. Pra cortar. Pra cidade. Corta uma tira aqui ó. E a gente vai testar se tá bom. Ou se tá. Tá com 44 minutos. Já estamos com 44? Sim. Vamos medir melhor, né? Eu vou querer deixar a barriguinha dele aparecer um pouquinho. Então aqui meu corpinho tem 5,5. Eu vou fazer 4 para 4,5. Tem muito aí. No olhômetro, tá galera? Ó. Pronto. Vai no olho. Feito isso. Eu vou tirar a lateral. Porque eu não preciso de tudo isso. Com certeza vai sobrar. E esse aqui eu vou usar para fazer os bracinhos. Não vou sovar essa pasta agora não. Não preciso colocar água. Porque eu acabei de sovar. Vai colar bem. Ó. Mas vamos colocar água, né? Que depois a gente vai colocar no pé. E aí pode soltar. É bem pouquinho água. Mais a lateral. Eu não preciso fazer o acabamento atrás. Porque ele vai ficar chapado no meu bolo. Ó. Barriguinha aparecendo. E vou envolver aqui ó. Vou até dar uma levantadinha aqui ó. Para ficar mais fofinho. Ok? Aí com o estilete a gente vai tirar esse excesso. E a gente põe para trás esse acabamento. Ok? Tira as carlinhas que não estão coladas. Levanta aqui rapidinho ó. Bonitinho. Põe para trás. A Rosa está falando para eu te deixar à vontade. Para não te avisar de mim. Não me pressionar? Ai ai. Roupinha. Ok? Para ficar bonitinho. Eu vou usar esse molde aqui. Mas você pode usar qualquer outra coisa aqui. Não usar molde. Fazer uma fitinha. Para deixar bonitinho. Eu já deixei pronta aqui ó. Uma fitinha de tricô. Ixi. Acho que colou aqui. Porque eu fiz faz tempo. É. Eu quis fazer para adiantar. E não adiantou. Porque ela colou. Porque eu tinha acabado de tingir a pasta. Vamos ver se eu consigo soltar. Não. Vou fazer rapidinho aqui para vocês. Espera aí. Estava sem amido. Pronto. A Renata ficou espantada. Falou que simples assim. É. Como você fez a escovinha eu acho. Pois é. Mas isso eu já uso há muito tempo. Tem uns. Antes de usar a graminha de musgo. Eu usava isso daqui. Agora estou usando muito a graminha de musgo. A Tânia falou que não conhecia. Está adorando a live. Obrigado. Que bom. Ela não conhecia a técnica ou não conhecia o Douglas? Não te conhecia. Poxa. Que bom. Prazer. Seja bem-vinda. Vamos ver se sai agora. Sai. Amido resolve tudo. Não queria usar amido. Porque fica branco. Depois a gente tem que limpar. Deixa eu pegar um pincelzinho. Tirar o excesso de água. Só tirar o amido. Depois eu vou tirar mais esse amido. Só para não perder tempo. Aí isso daqui é legal. Para a gente fazer um acabamento aqui. Fica bonitinho. Um pouquinho d'água. Bem no limite. Venho e ponho. Deixando a barriguinha aparecendo mesmo. Tá, galera? Depois a gente vai tirar esse amido aqui. Corto aqui. Empurro para baixo. E aqui. Empurro para baixo. Não queria sujar. Mas não adianta. Roupinha pronta. Ok? Agora. Bracinho. Ó. Vou pegar esse pedaço que sobrou. Tá rapidão. Ok? Corto aqui ao meio. Corto aqui. Deixa eu juntar essa barriguinha aqui. Soltou aqui, ó. Pego o bracinho. Não vou passar água. Ó. Põe aqui no limite. E dou uma leve afuneladinha aqui, ó. Aperto. E dou uma apertadinha aqui embaixo para colar. E eu posso pegar uma tesoura. Que é sempre bem vinda nesses olhos. E corto a sobra aqui atrás, ó. Pronto. Cortou. Isso aqui eu deixo. Aqui. Bonitinho. E isso. A mesma coisa. Deixa eu passar um pouquinho d'água. O outro eu não passei. Demorou mais para colar. Esse aqui eu vou passar. Pronto. Ponho. Deixando um dedo mais ou menos da mãozinha. Gordinha aparecendo. Ponho aqui. Aperto aqui, ó. Colo aqui. E com a tesoura eu corto o excesso aqui atrás. Isso aqui eu tiro depois. De pôr ele no bolo para ver se eu preciso mais ou menos. Vou fazer rapidinho aqui. Já devia ter feito um maior. Que a gente já usaria para tudo. Ponho um pouquinho. Não tem isso. Não tem problema. Faz uma tirinha mais grossa. Coloca em volta. O importante é ter um acabamentozinho. Isso é importante. Ponho aqui. É bem rapidinho. Tiro o excesso. Esse aqui dá para os dois. O setor antes seria não puxar. Por que eu puxo? Até para ele diminuir um pouquinho a espessura. Para não ficar muito grosseiro. Ali no meu bracinho. Corto. Só um pedacinho. A água. Agora é importante. Porque não vai ficar soltando. É bem pouquinho água, tá galera? E depois a gente tira esse amido daqui. Tá? A Renata está perguntando onde encontra esses moldes. Renata. Eu nem sei onde eu comprei esse molde. Qualquer loja que trabalhe com confeitaria você encontra. Tem N marcas. É verdade. Esse na verdade é tabajarão. Não vou mentir. Não tenho problema com isso. Eu compro o que me agrada. Independente de preço, de... De marca. De marca. E molde é uma coisa que... A gente fica compulsivo. A gente tem que comprar. Porque a gente acha que nunca vai usar. E um dia a gente vai precisar desse molde. Então nunca olha para o molde e fala. Ah, mas não vou precisar desse daqui. Você vai precisar agora. Mais uma hora. Então eu sou viciado em molde. Eu vou comprando. Ok? Já posso dar um movimento aqui ó. Para evitar esse craquel. E depois a gente vai colar no bolo. Deixa eu tirar esse... Que me incomoda. Um pouquinho de água. Depois a gente vai... Dar umas batidinhas aqui ó. Para tirar o amigo. Vamos ficar branquinho. Nosso ursinho. Está pronto. Agora a gente vai fazer o cachecol. O corrinho. Estou empurrando. Ela não precisa marcar. Para não perder tempo com isso. Vai galera. O corrinho. Eu vou usar de novo. A pasta que sobrou. Na sala. Solve. Rapidão. Vou abrir um pouquinho mais grossa. Do que eu abriu. Para o corpo. Estão muito rápido. Alguma dúvida. Está de boa. Eu vou abrir. Não muito fino. Porque a hora que eu pressionar aqui. Eu preciso que ela. Expande um pouquinho. Se for muito fino. Ela vai rasgar. E a outra cor. Intermediária. Eu vou ter três cores aqui. Abro. Aviatoriamente. Claro que existem ferramentas que facilmente a vida da gente. Isso daqui. Então. Essa daqui. Fica inteira. Você pode fazer a parte marial mais clara. Eu estou fazendo a mais escura. Mas você pode mesclar as cores aí. Ou mudar as cores. Enfim. Eu sempre corto essas listras um pouco a frente. Se eu começo aqui fora da minha pasta. A minha pasta vai enrolar nele. Então um pouquinho a frente. Pressiono. E corto. Um pouquinho a frente. Pressiono. E corto. Ok? Facilita a vida da gente. Isso daqui eu não vou usar. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar as mais fininhas. Aqui tem dois tamanhos. Parece que não. Mas são dois tamanhos. Duas aladuras. Eu vou pôr. Aqui. De frente para vocês. Aqui. Fazer assim para aproveitar. Eu deixo mais que o dobro um pouquinho. Da largura. Porque a hora que eu apertar esse aqui. Isso daqui vai expandir. Para não ficar tão desproporcional as listras. Eu não deixo a mesma largura. Deixo um pouco maior. Colo aqui. E vou brincando. E vou colando. Tá? Eu vou colar em todas as perfis. Porque eu não sei quanto eu vou usar. Mais essa. É o suficiente para a gente fazer o gorrinho. Preciso passar o colo aqui em cima. Para fundir uma costa na outra. Não. Porque eu vou pressionar com isso daqui. E isso daqui já vai colar. Vem devagarzinho a primeira vez. Para ela colar. Então ela vai soltar. Agora que colou. Aí eu vou com coragem. Só que sempre devagar, gente. E pressionando, na verdade, por inteiro. E a mesma pressão em todas. Porque é claro que uma lista vai ficar um pouquinho maior que a outra. Enfim. Porque a gente está pressionando e ela está expandindo. Mas tentar deixar o máximo proporcional possível. Eu posso também, ó. Assim eu vou arrumando ela. Tá? Mas não precisa. Põe. Aperto. Põe. Aperto. Põe. Para deixar bem felpudinho. Dá uma sambadinha mesmo. Eu gosto de pôr nas duas. Horizontal e vertical. Então eu faço assim. Depois eu venho aqui, ó. E faço assim, ó. Foi. Aí eu vou cortar aqui. Porque eu não preciso de tudo isso. E vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Nescapo. E vou cortar. Aqui. Lembra da minha cabecinha? Você pode vir atrás. Posso. Para eu poder. Eu vou tirar ela. Não soltando ela. Não. Ok? Aí eu vou pegar. Isso daqui. E eu vou tirar um pouquinho mais. Porque vai ficar muito excesso de pasta. Eu vou ver mais ou menos aonde eu quero. E vou fazer uma dobradura aqui, ó. É dobrar mesmo. De qualquer jeito. Como é um gorrinho. Ele não precisa ficar perfeito. Eu vou só deixar essa parte mais aqui. Aqui. Tá bom. Agora eu vou diminuir. Aqui. Eu vou cortar com a estética mesmo. A gente faz depois para estragar, né? Mas enfim. Aí ela faz a diferença, né? A detalhe. Eu vou pôr aqui. E eu vou cortar agora o excesso aqui, ó. E vou dando o formato no gorrinho que eu quero. E vou afirmar aqui, ó. Por isso que a gente deixou só uma orelhinha. Porque a outra orelhinha não vai aparecer. Pode fazer mais pontudinho, menos pontudinho. Vai dando... Pode dar movimento nele também, se quiser. Esse daqui eu vou dar um movimento para cá, ó. Vou entrar um pouquinho aqui. Descer aqui. E aí vai um pompomzinho mesclado. Aqui, ó. Eu vou bagunçar. Isso daqui, ó. As duas listras. E fazer. Eu vou apertando e dando o formato, ó. E depois a gente vai colar no bolo. Tá? Vai ficar secando ali. Depois a gente cola tudo no bolo. E o pompomzinho que vai ficar aqui, ó. Depois de colar, a gente vai e aperta de novo, ó. A gente consegue apertar e arrumar depois que colar no bolo. Ok? A roupinha tá tudo pronto. Ah, agora a gente vai fazer o sorvete. Deixa eu tomar uma água. Quanto tempo a gente tá? 59 minutos. 59? Uhum. O nosso ursinho tá pronto. Ok? Depois a gente só cola ele no bolo. Aí agora eu vou aproveitar essa bagunça que tá aqui, ó. Pra fazer o nosso... Coloque a frente aqui. Nosso sorvete. Pra fazer isso aqui que eu fiz. Eu peguei um cone de isopor pra facilitar a minha vida. Você pode também, eu acho, pra cone. Eu acho legal a gente usar o isopor, tá? Pra fazer essa esfera, eu vou voltar no cone. Peguei o cone. Esse tom mais claro. Usei o mafim mais claro. Usei uma plaquinha que eu tenho aqui qualquer de fazer textura. E envolvi meu cone com a pasta americana. Palique e feio no meu bolo. Ok? Feito. Eu fiz isso porque eu também não vou texturizar uma pasta com isso daqui e cobrir. Então, facilitou, agilizou. Tá aqui. Eu usei esse cone aqui de isopor, tá? Pra fazer essa primeira bola aqui do sorvete. Pra textura. Eu usei uma bola de isopor ao meio. Maior que essa. Que é esse diâmetro. E a gente vai fazendo essa menorzinha aqui. O que você pode fazer, Douglas? Eu não gosto de usar tanto isopor nos meus bolos. Aqui a gente mescla muito. Bolo de verdade. Mandar fake. Estruturas de isopor algumas. Então, assim. Aqui a gente usa muito isopor também. Só que se você não quiser usar o isopor, você pode fazer um isopor comestível. Eu deixei aqui pra mostrar. Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu uso flocos de arroz e marshmallow. Então, pra algumas coisas eu uso isso. Faço com antecedência e ainda levo pra geladeira pra que ele seque bem. Fique bem duro. Então, pra cada 200 gramas de marshmallow. 200 de marshmallow eu uso 300 de flocos. Sempre há mais flocos do que marshmallow. Marshmallow é só pra dar liga. E virar aquele isopor comestível que a gente chama. A gente fala. Então, você vai usar mais flocos. 300 de flocos e 200 de marshmallow. Se você põe muito marshmallow, ele fica mole. E ele demora pra capitalizar. Então, o ideal seria usar mais flocos e menos marshmallow. Então, 200, 300. Ok? Você faz. Dá o formato que você quer da esfera, da meia esfera. E depois que vai pra geladeira e deixar um, dois dias na geladeira, você pode cortar e serrar ele. Então, você pode esculpir ele. É bem legal. Dá trabalho. Então, alguns gordos a gente usa isopor mesmo. Mais fácil. Mas, tem essa opção. Tá? Marshmallow. A gente usa um pouco mexido. Vou pegar essa minha bagunça aqui ó. Tá vendo? Todas as sobras. Vou assorvar. Ó. Pouco. Fazer isso. E agora eu vou abrir. Abro. 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 Você tem essa opção. Pra essa bola queirinha, os mesclados não vão ficar tão visíveis aqui. Mas, você pode fazer ó. E fica uma textura toda mesclada. Ok? Dá pra você brincar. Essa eu fiz assim. Abri de qualquer jeito. Coloquei aqui. Pra esse menorzinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Sovar. Pra virar uma cor só. Como é menorzinho, eu quero que fique com leves rajados mais claros. Mas, que fique bem visíveis. Então, ó. Virou uma cor só. Se eu quiser ter mais trabalho. Sovei. Ok? Vou abrir aqui ó. Não precisa de muita pasta. Abro. Abri. Abri. Não muito fina. Porque eu quero ter espaço pra trabalhar aqui. E agora eu vou atrás da minha pasta mais clara. Essa não tá tão clara. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um. É a mesma cor. Eu vou pegar um pedacinho dessa. E pegar um pouquinho da minha pasta branca. Que já está. Tá. Alguém quer me perguntar a pasta branca? Não. Entra aqui. Eu vou mostrar aqui. Gente, abre aqui ó. Pera aí. Rápido. Não. Acho que eu guardei mesmo. Um pouquinho de branca. É rápido. E eu vou pegar um pedacinho de nada. Vou misturar com o branco. Pra ficar bem mais claro. Eu vou fazer essa bagunça aqui. Aí eu vou pegar. Fazer aleatório. Mais fino. Mais fino. Rajado mesmo. Tá. Mais fininho. Mais fininho. Aqui. E aperto com força. Pra abrir mesmo as cores. Eu estou fazendo com uma bola enorme aqui. Eu vou usar uma bola pequenininha, tá? Mas só pra vocês entenderem. E vou fazendo ao contrário também. Pra misturar bem. Ok? Vou pegar. Vou passar um pouquinho d'água. Na minha esferinha. Deixa ela aqui. É muita pasta. Não tem problema. Esfolho. Mais ou menos o que eu quero. Tem que mexer. Ó. Marco a limitação aqui. Só que eu não corto rente. Por quê? Eu vou cortar um dedo avançado da minha esfera. Eu preciso dessa sobra enorme aqui. Pra quê? Pra fazer o acabamento. com... De novo eu com palitinho e qualquer coisa. Ó. Eu vou apertar aqui, ó. Apertar mesmo, ó. Ali é toque. Aí depois com isso aqui. Ou qualquer outra coisa. Eu posso dar umas apertadas a mais. Outras a menos. Sabe aquela sainha que o sorvete tem quando a gente tira da bola? Daquele... Fazedor de bola. Pode ser mais claro. Ou mais escuro. Eu fiz uma cor diferente pra contrastar com esse daqui. Tá? E essa sainha aqui, ó. Eu posso até marcar mais, ó. Então por isso que eu preciso daquela margem aqui. Pra trabalhar. Essa coisa mal acabada aqui em volta. Pra aparecer quando você tira o sorvete. Cai a bola. Não fica aquela sainha. Tipo... O macarrão tem aquela sainha em volta. Isso aqui. O sorvete tem aquela sainha maior. Então é isso daqui. Pego aqui embaixo. O meu isopor. Minha bolinha. Posso fazer três. Quatro. Tem um palitinho aqui. Já vou encaixar aqui, ó. Aqui a frente. Eu vou encaixar ele tortinho. Assim de ladinho. Tá? Essa sainha eu aperto um pouco mais aqui. Sorvetinho. E a gente vai fazer uma cerejinha pra cor em cima. Vamos fazer uma cerejinha. Bem bem. Bem bem. Vamos mais tempo. A cor da roupinha. Muito grande. Diminha um pouquinho. Um pouquinho de CMC. bolinha. O pessoal tá gostando. Ele falou que tá perfeito. Maravilhoso. Que bom. A Sueli falou que tá lindo. Rosa falou que tá lindo. Eu marco um bumbumzinho aqui. Eu marco um bumbumzinho aqui. Dou uma apertadinha, ó. Qualquer. Aqui. Uma aguinha aqui. O certo seria pôr um palitinho? A gente vai de repente. Deixa eu pegar um palitinho, vai. Talvez. Não faça feio na hora que for movimentar o bolo e cair. Um bolo de verdade eu não gosto de usar palitinho assim. Eu prefiro usar até macarrão. É... Macarrão cru. Nunca pega. E agora pegou no palito que tá embaixo. Vou pôr aqui, ó. Bem pouquinho. Só pra gente poder espetar. Nossa cerejinha. Se perder o formato a gente faz. Porque ela ainda não secou. Aqui eu já tenho um cabrinho que eu deixei pronto. Maraminho floral. A gente vai e... Põe um cabrinho floral aqui. Então, esse aqui tá pronto. É a frente do nosso bolo. Aqui ó. Sorvete. Tá vendo esse mesclado, essa textura? Como muda, cara? É bem mais legal do que você abrir a pasta americana e cobrir uma esfera. Então isso dá uma textura que faz com que as cores fiquem essa bagunça e dá aquela textura de sorvete Quando você tira da... Da... Como chama aquilo, gente? Que pega aquela... Ah, a concha. Que aperta aquela bola. É isso aí. O efeito é pra vocês. Tá aqui nosso bolinho. Agora... Eu tô na frente. Tô na frente. Fico também ao contrário. A gente vai colar o nosso ursinho montado. Pra isso, pra ela vir atrás, eu vou puxar uma cadeira. E você tá aqui pra ficar mais fácil. Naquele da foto, o nosso ursinho tem, na verdade, um sorvetinho na mão. Esse eu não vou pôr um sorvetinho na mão. Se quiser fazer, faz mini bolinhas, texturiza, né? Faz um conezinho desse lápis e vai colocar um conezopor. Eu fiz na mão, uma bolinha, um conezinho, achatei. Fiz as marcaçõezinhas e colhei um sorvetinho nele. Não vou pôr sorvetinho na mão desse daqui. Nosso bichinho aqui... Primeiro eu começo pelo quê? Pelos pés. Então primeiro eu vou encaixar o pezinho dele aqui na frente do meu bolo. Vamos lá. Aguinha. Bem pouquinho. E eu pego um coisinho seco, carimbo ele aqui, ó. Pra tirar o excesso ainda da água, tá vendo? É bem pouquinho água. Apoio ele aqui. Essa ferramenta... Cadê nossa ferramenta? Cadê nossa ferramenta? Cadê nossa ferramenta? Cadê? É sempre botar o mouse. Porque se precisar, ó. Você vai e dá uma arrumadinha e já aperta ele ali pra colar. Colou? Primeiro pezinho. Segundo pezinho. Carimbo pra tirar o excesso. E... Põe bem juntinho aqui, ó. Assim. Ó. Aqui. Aperta no palitinho. Desse lado do lado do lado. Vem com o corpinho, que é o mais pesado. O certo seria ele estar mais sequinho, gente. Pra gente poder colar sem problemas de caída. Tá perguntando se você não gosta de usar cola. CBC? É. Gosto. Mas pra isso não precisa. Pra esse tipo de colagem eu não uso não. O próprio... Aqui bem devagarzinho eu apoio. Bem devagarzinho. Quando eu faço ele, eu faço com mais calma. Eu faço as patinhas. Colo. Espero que daqui algumas horas voe e colo o corpinho. Porque ela já vem com o pezinho do corpinho. Tá? Tem que levar a cabeça aí em cima. Vamos colar já a mãozinha. Eu vou cortar aqui no olho. Cortei. Você pode usar colinha de CMC também. É que eu estou tentando fazer com tudo que eu tenho de mais prático, rápido. Pra que você possa reproduzir em casa. Às vezes... Ah, não trabalho. Eu estou começando a trabalhar com bolo agora. O que é CMC? Onde eu compro? Não. Então pode ir com a minha mesa. Eu vou colocar a patinha dele. A cola tem CMC também. Tem CMC também. Estão perguntando quantos palitos tem na sua ferramenta chique. Ixi, mas isso depende muito do que você quer. Eu posso fazer até... Se eu tenho uma base maior pra trabalhar, eu ponho o dobro disso. Mas como assim, aquilinho, se eu ponho muito palito também, vai machucar onde eu não quero que o palito pegue. Entendeu? Eu gosto muito de dar um certo movimento. Então, aqui ela está reta, essa a gente põe ela dobradinha aqui. Tem que segurar um pouquinho, né galera? Porque a gente está colando agora ao vivo. Segura um pouquinho. Segura, segura, segura. É... A Elô está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. A gente perdeu o primeiro... Vai ficar salva. ...pedaço. Ó... Esse aqui eu coloquei retinho e o outro eu coloquei. Lindo as patinhas. E agora a gente vem... Eu vou colar a primeira cabeça. É um que é na cabeça, tá vendo? E depois a gente cola... Um pouquinho. A cabeça ainda está bem molinha ainda. Molho. Carimbo. Esse pano é um paninho limpo só para isso, tá? Aqueles paninhos desgatáveis. Tira um pouco o excesso. Molhei muito. Ok? Vou pôr de ladinho. É legal a gente brincar com movimentos. Sabe? Não colocar ele todo muito retinho. É um pouquinho de ladinho. Fica fofinho. Posso apertar o focinho. Já que o focinho é liso, ele não vai perder a marcação. A pergunta é... A outra responde assim... Obrigada câmera. É porque eu que estou falando aqui. De nada. Colo bem para não fazer peso em cima da... A doce que eu queria pedir a parte onde bota a caixinha de sorvete no bolo. Ah, vai estar caixinha de sorvete na luz daqui? É. Não, eu não mostrei. A casquinha eu já deixei ela pronta. Não tem segredo. Colocou com o palito, né? Você falou? Isso. Segura a cabecinha para apertar um pouquinho o bovinho. No bovinho você pode fazer vários modelinhos. Eu fiz esse mais compridinho dessa vez. Pode ficar diferente do outro. Uma bolinha. Agora aqui, ó. Vou apertar um pouquinho mais a bolinha. Vou apertar um pouquinho mais a bolinha. E aqui, para finalizar, eu vou pegar de novo... Esse daqui, ó. Acho que falta. Um pedacinho só. A Antônia está chegando agora e perguntou se é água ou cola de CMC. Tanto faz. Pode usar colinha de CMC também, se você quiser. Viu? Aqui usei água. Aí me perguntou sobre a textura que você usou na casquinha. É aquele molde de textura, né? É uma bloquinha que imprime textura. Eu vou mostrar ali de novo. aqui. Coloque. Tira isso aqui. Vou parar para a câmera aí. Colizando. Ai, ficou lindo. Prontinho, galera. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Claro que é. Tem calma. A gente vai aqui dos lados e arruma para não ficar feio. porque... A gente vai ver. Então, cola. Deixa eu colar. Aqui já estava soltando. Mas vai colar. Quer pegar de frente de novo? Vira ele para lá? Olha. Fica mais caro. O outro da foto, eu peguei o pó, com mais tempo, antes de levar para o bolo. Para esse pó não cair no meu bolo. Está aqui o quebra-cabeça do meu ursinho. Eu pego o pó marrom, o pó que você queira usar. Eu usei também de quente, marrom. E vou pincelando o pó, dando graduações no marrom. Então, eu vou contornando o focinho, contornando a volta dos olhos. Agora, se eu ficar com o pó aqui, eu teria que ter feito ele antes de levar para o bolo. Tá? Se eu pôr agora, pode ser que caia no meu bolo. Então, se você tiver tempo em casa, antes de levar para o bolo, você pega e dá graduações de tons de marrom com o pó. Tá? Eu vou pegar agora... Ok? Ok. E vou aerografar rapidinho, peronizar ele rapidinho para ficar com um pouquinho de brilho. Não tanto no ursinho, mas no sorvete e mais no meu bolo. Então, eu pego, pego uma bailarina. Vou pôr ele aqui. Se estiver caindo alguma coisa, que vocês me avisem, é porque ele está de trás e ele está rolando ainda. Aqui. Vou arrolar. Eu vou usar aqui o perolado, para dar um brilhozinho, meu irmão. Opa! Estou usando o perolado. Já vem pronto. Só para ficar com brilhozinho no nosso bolo. Põe o perolado. A caneta da aerografia é essa do número 5. Tá? Só um pouquinho. Vou perolizar. Quase não vai aparecer no vídeo. Mas, para efeito de foto, debaixo de uma iluminação, numa mesa de festa, dá um efeito bem legal. Eu não vou perolizar o urso, porque acho que o urso tem que ser fosquinho mesmo, sem brilho. Mas, o sorvete, a cereja... Na cereja, dá para entender bem. Está vendo? Porque ela fica bem perolizada. Só para dar um brilho, para efeito de foto, fica bem legal. E põe a iluminação, numa mesa de festa de aniversário e assalta bem esse brilho. Tá, vamos pegar o perolado todo, vai. Joga brilho em torno. Um brilho sempre é bom. Ainda mais bonita infantil, eu tenho ensado agora. Galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Colo pelo convite. Obrigado ao Ronda aqui de Brasília. Obrigado à Rosa de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês reproduzam um exenso para vocês no seu dia a dia de bolos. E é isso. Eu, Douglas, agradeço. O Ateliê Demarqueiro me agradece. E, se alguém fizer, marca a gente no arroba Ateliê Demarqueiro. Vai ser um prazer rever e ter vocês como amigos lá. E esse vídeo vai ficar salvo na página oficial Facebook da Colo. Tá? Então, tá todo lá, passo a passo. Qualquer dúvida tem que contar com a gente também pelo Instagram. A gente responde, a gente conversa. Enfim, foi um prazer. Tá bom? Quer falar alguma coisa, meninas? O pessoal tá agradecendo todo mundo, amor. Tá te agradecendo. Que bom. Que bom. Fico muito feliz. Tá bom. E se cuidem, nesse tempo de pandemia, né? Vamos nos cuidar. Só mostra a textura que a gente esqueceu de mostrar. Qual textura? Da casquinha de sorvete. Ah, a gente vai vir, ó. Só a casquinha de sorvete. Bem baratinhas, também, que você encontra em qualquer loja de confeitaria. Essa que mais se aproximou da casquinha de sorvete. Então, eu usei essa daqui. Mas, você pode fazer na mano, com régua. Claro, dá mais trabalho. Mas, eu acho que essas ferramentas que são baratinhas, são práticas, agilizam muito o tempo da gente na confeitaria. Fecho. Acho que vale a pena ter. Tá bem? Tchau, mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você, Don.